O Piero, estava falando aí que você ficou surpreso com o comandante Robinson lá na Arte da Guerra recomendar Piero Leimer como a bibliografia para compreender que é a raiva da Brasil. Aí eu pergunto se você ficou surpreso com o seu perfil no Twitter e o meu terem sido marcados numa postagem dele mesmo, Nelson Durink. O editor do Defesa.net foi lá ontem no Twitter e retweetou esse tweet do coronel Marcelo Pimentel que parece que você vem fazendo um trabalho fantástico de comentários em tempo real da CPMI, esse grande teatro, é parte da operação psicológica, é a minha leitura, em que o coronel Marcelo foi e publicou ontem. Pela demonstração do que vi na CPI até agora, ele vem comentando, sigo o coronel Marcelo no Twitter para você ver os comentários em tempo real, dizer o seguinte, o poder civil jamais será capaz de se... Aqui é um... ele escreveu errado, depois eu concordo, é capaz de se impor, e não opor, de se impor ao poder militar nesse país. Podem se preparar, a nuvem não vai passar, Piero. Então, uma leitura diferente do pessoal que já está discutindo o gabinete, o gabinete do Lula 3.0. Aí Nelson Durink foi e retweetou e falou o seguinte, ó, o criador do abstrato e invisível, pô, tá super visível, pô, a gente até falou, daqui a pouco vai ficar invisível, o projeto fica invisível, tá super visível, até com super salários além do teto, mas diz o Nelson Durink, ó, o criador do abstrato e invisível Partido Militar, ídolo das esquerdas, coronel do Exército Brasileiro da Reserva. Marcelo Pimentel frustra seus seguidores. Aí marcou Romulo Esmaia, Marcelo e Piero Leirner. E aí eu comentei o seguinte em cima, Piero, eu dei um print aqui, né, e falei, e lembrei de aulas que recebemos de Maria Lúcia Montes, a sua falecida orientadora de uma estrada doutorada, que dava aula na Ege, e conhecia, inclusive, essa pessoa que eu vou sentar aqui. Desculpa. Na ICM, não era. Ah, na ICM, é na ICM, não era. Obrigado pela correção. Aí eu falei o seguinte, ó, da série Metalinguagens na Guerra Híbrida do Brasil, como é louca a nossa vida no UDE, e eu tava falando antes de entrar no ar, e ele falou assim, ô, Pepe, é que nem Evelyn de Rothschild lembra suas colunas, é o pessoal, olha, cada gente, ele carrega aqui, tá aqui. Aí eu falei, ó, respondendo o nome de todos, o Defesa Net, Nelson Durink, do Twitter, após esse nos marcar. Olha, o Marcelo Pimentel, coronel da reserva, recorre a termo consagrado, partido militar, inclusive na obra do sociólogo Oliveiros Ferreira. Ele dava, era na ICM ou na ESG que ele dava aula, que ele dava aula, que você lembra? O Oliveiros? É. Não sei se ele dava na ESG também, mas ele tinha muito trânsito com os militares, ele era uma pessoa, ele era um conservador, um dos grandes entendedores de Gramsci no país, e ele, enfim, tinha interlocução com os militares, enfim. Era editor do Estadão também. Ah, é, praticamente a vida inteira. E professor da ciência política da USP. Então, vou ter que, Oliveiros Ferreira, sociólogo, espiano, conservador, para quem o partido fardado, como ele usou em algumas ocasiões, até o Marcelo Ferreira falou que ele prefere partido militar, porque fardado daria a impressão de apenas pessoas da ativa, indivíduos da ativa, quando militar, incluídos da reserva. Não, aqui incluiria as polícias também, bombeiros, enfim, todo fardado entraria nisso. Interessante. A partir do fardado... Ah, diga. Não, desculpa. É que quando ele está falando militar, é porque eu acho que ele tem uma visão de fato parecida com a nossa, embora eu já tenha falado, inclusive, aqui no Duplo Expresso, quando ele e o Heraldo vieram, enfim... Heraldo Macrax também, coronel da Resenda. Da minha única relutância, a ideia de partido, mas ele falou assim, porque eu acho que ele tende a concordar com a ideia de que existe um núcleo, que é isso que às vezes a gente chama aqui de consórcio, entendeu? De generais que fazem esse trabalho de cooptação. mas não significa dizer que a instituição militar virou ela inteira um partido, embora esteja cada vez... a escala esteja se aproximando no um para um, não é, Ramos? No sentido de que... Desculpa. É... De um partido que ocupa o Estado até cooptação ideológica mesmo. No sentido, é uma espécie de partido no sentido bremschiano, que é o que o Oliveiros dava. E é diferente de um outro cientista político, que também cunhou essa expressão, partido militar ou partido fardado, em 1980, que chama Alain Bouquier, que foi, enfim, uma das referências para vários pesquisadores de militares aqui no Brasil. Mas continuem. Exatamente. Então, aqui, é uma expressão consagrada, a qual o Marcelo recorreu, então não foi ele que inventou. Ele não inventou o fato e sequer o termo para denotar o fato, né, o Sonduring. Então, está aqui o segão. O Oliveiros Ferreira, espiano, conservador, para quem o partido fardado teria a função... Aí já é uma tese, né? Alguns concordam, outros não. O Laú... O Laú, que ele sempre recorre em jurista, o Laú... Ives Gander, ele concorda, ele fala que no artigo da Constituição, está dito, está representado... De 88, estava representado isso aqui, ó, que o partido fardado teria a função de poder moderador da República Brasileira. Em tudo simétrico, as atribuições do poder moderador do imperador na Constituição I do Brasil, em 1924. Aí eu falei o seguinte, ó, já eu, Romulo de Maia, acho que o Piero também, a gente prefere usar metapoder em vez de partido militar, mas, inclusive, não é que você tem que escolher um ou outro, não. A discussão é boa. É bom você falar, ó, uns usam isso, usam outra coisa. Por isso, é interessante isso, a discussão. Acho que a discussão ajuda a clarear muito a questão. Então, eu uso metapoder para classificar a ação da atual, a ação atual da sinergia. Quem que falou que era uma sinergia? Não fui eu nem o Piero, foi o general Vilas Busi, enquanto comandante do Exército. Sinergia, juristocracia, mais generais. No mérito, né, aqui o Marcelo Pimentel falou, olha, não tem perspectiva do poder civil se impor diante dos militares, não. No mérito, infelizmente, até aqui, Marcelo está certo. O poder civil, hoje, não se impõe, não há nem perspectiva para que isso venha a ocorrer, ao poder militar mesmo. Ah, por quê? Aí, aqui, já é alguma coisa que a gente acrescenta. Em boa medida, pelos rabos presos, operados no subterrâneo, no estado profundo, metapoder, justamente por essa tal sinergia, juristocracia generais, no marco do que a gente chama de dociecracia transnacional. Aí, o pessoal, aqui ainda está, não leu o livro publicado pela Boitempo, Piero. O pessoal pensa que golpe militar ou takeover militar, assunção militar do poder, é necessariamente um, né, a polícia do Exército e tanque na rua. Não, é primeiro inteligência, usando clandestinamente para fazer chantagem, e se a pessoa não ceder a chantagem, aí você esquenta na perna juristocrática e o tanque do século XXI é o oficial de justiça, penhora online, acabando com seus fundos, que você não pode pagar nem a mensalidade da escola do filho, né? Então, a gente chama isso aqui de dociecracia transnacional. Aí, botei mais sobre isso no programa de hoje. Te surpreendeu, Piero? Você falou que ficou surpreso lá com a recomendação de leitura do seu livro pelo comandante Robinson no canal Arte da Guerra. Surpreendeu ser marcado nesse tweet do editor do Defesa.net ontem, junto com o coronel Marcelo? Ou se surpreendeu. Quem primeiro me chamou atenção a isso foi o próprio Marcelo. E, assim, como eu não domino a linguagem do Twitter, eu tenho o meu nome lá, foi um negócio que eu fiz há mil anos atrás, mas assim, pode ver, eu não sigo ninguém, eu nunca entro nesse negócio. E eu não entendi que era o Nelson Durin que tinha me marcado, eu tinha entendido que era o Marcelo. E ele marcou, e para mostrar que era uma questão institucional, foi retweetado pelo perfil oficial do Defesa.net, esse tweet do Nelson Durin. Aí eu falei, pô, mas depois o Marcelo me disse, eu falei, não, foi ele que te marcou. Eu falei, nossa, será que ele está querendo com isso? Será que ele estava só numa tarde de tédio, assim, e resolveu dar uma provocada? Ou será que ele quis provocar uma assinatura de radar aí com aquela coisa? Enfim, eu não sei, qual que é o teu palpite, vamos, eu confesso para você que eu fiquei meio no ar. Eu não tenho opinião formada ainda. Vou aqui tirar a carta Glória Pires. Não sou capaz de opinar no momento. Mas, olha só, o coronel Marcelo opinou, inclusive, primeiramente, nessa questão aí da terminologia. Eu falei, a discussão é importante. Mais do que dizer se um é o outro, não tem certo e errado. A discussão é importante. O coronel Marcelo falou, o que quer que seja expressão? Ou partido militar, partido fardado, ou meta-poder. O importante é entender que é um grupo organizado para conquistar e manter o poder político. A expressão partido fardado da ideia do militar da ativa, já que o militar da reserva não usa farda. O partido é dirigido pela reserva que usa a ativa com o consentimento dessa. E o Marcelo foi lá e questionou o próprio Nelson Düring. Ele falou, olha, Nelson, obrigado. Ah, não, teve outra antes aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui. Ah, é essa aqui. O Marcelo Pimentel, então, o Nelson Düring marcou, retuitou o Marcelo falando que ele seria o criador do abstrato invisível partido militar. A gente explicou aqui que não, que é um termo consagrado, é mais do que o termo, o poder, o poder supostamente moderador, alegadamente moderador da república. Aí o coronel Marcelo falou, obrigado, Nelson Düring. Só o fato de você responder mostra que o invisível, SIC, partido militar, existe, na opinião do coronel Marcelo. Aí ele disse o seguinte, aproveita para retificar, onde está o opor, leia impor, como já tinha feito o registro aqui. E ele fala, fico feliz que você me siga, Nelson Düring, pelo teor da sua observação. Parece que o partido militar é de direita, não tem de certo? Já que falou que o coronel Marcelo seria um ícone das esquerdas. Aí o Nelson Düring falou, olha, ideias interessantes merecem ser acompanhadas. Olha, o coronel Marcelo curtiu, também curtiu, a gente tem que olhar tudo, né? E aí o coronel Marcelo concluiu aqui, massa, já que você provocou o debate, peço que responda a pergunta que fiz anteriormente, se possível, essa. Algum problema com o coronel do exército da reserva, em suas opiniões sobre generais, políticos, de um governo de direita ser seguido por pessoas de esquerda e parece que não houve resposta, não sei se de repente mensagem privada ou até que a gente pode, numa próxima oportunidade em que tínhamos o coronel Marcelo aqui, saber se houve um desdobramento, nem que seja em privado, tem coisas que às vezes pode falar em off, não pode falar em on. E aí é isso, gente. É assim, é loucura da metalinguagem e dessa situação, Fiero Liner. Eu nem acho que o coronel Marcelo é de esquerda, propriamente dito. Eu acho que ele, enfim, ele milita por uma normalização institucional, para, enfim, para cada um no seu quadrado e para os militares voltarem para a sua função que está na raiz do Estado moderno, não é nem uma questão do Brasil, isso. O militar tem que ser voltado para fora, se voltar para dentro, entendeu? Você entra numa espécie de looping infernal porque isso nunca acaba. Essa é a grande questão. Você não pode dar nas mãos daqueles que já têm o poder, o poder sobre decidir sobre si mesmo. Essa é a questão. É só para isso que serve o negócio chamado exército nacional. Do mesmo jeito que juiz não pode ser aquele que vai decidir qual é a lei, entendeu? Esse é o grande problema do lawfare e de outros mecanismos do judiciário. Enfim, abre-se a porta para o Estado de exceção completo. O que eu acho que esse problema da noção de partido, né, Romes, tem algumas questões aí que a gente pode pensar, assim como a própria noção de golpe, é, primeiro, porque você confina eles à ideia de que eles estão dentro de um jogo que é político, e não de uma quebra da política por infiltração da lógica da guerra nela. E a lógica da guerra não é uma lógica que é conduzida por uma ideia de partido. A não ser que você esteja na cabeça com uma ideia mais ou menos espelhada naquelas noções que se tinha de partido comunista, enfim, da União Soviética, que sempre tinha o oficial do partido em cada destacamento militar, só que aqui funcionando o contrário, é o oficial militar infiltrado em cada destacamento político, né, enfim, a gente veria uma espécie de espelho simétrico e inverso daquela situação, mas o que eu acho que aqui é um pouco... partido vem de parte, justamente quando a gente pega exemplos de democracias liberais, a não ser que seja esse conceito que você falou do comunismo, da vanguarda que vai consolidando o processo revolucionário, mas você veja, o que é o normal em democracias liberais? Quando você tem um estado de guerra, você tem um governo de união nacional, então, se torna apartidário, pluripartidário, pós-partidário a uma união nacional em torno daquela causa, sobrevivência do próprio estado, então você tem ali o gabinete durante a guerra do governo trabalhista e conservador sob Winston Churchill, por exemplo. O problema é que eles estão falando que o Brasil é uma sociedade que está... Eles não assumem isso, mas eles falam que o estado de anomia está batendo a porta aqui e eles entendem isso como um estado de guerra. Ué, basta ler as publicações que eles estão falando que a guerra está aí, está em todos os cantos, são esses grupos terroristas, os grupos de crime organizado, etc., os movimentos sociais que entraram nessa lógica. E, como muito bem lembram alguns colegas meus, se você for ver, o Héctor Sampierre lembrou disso ontem, até, num debate que ele participou, se você for ver o primeiro manual das GLOs que foi produzido, eu já não lembro se é 13, 14 ou 15, mas é na época do Amorim, como ministro da defesa, estava escrito na primeira edição a palavra inimigo interno. Eita! Aí pegaram o ponto, só tiraram a palavra, mas mantiveram o mesmo, é o manual de operações mesmo, da Chegueiras, é mais difícil de achar isso na internet. O FICAR A PATRIA LIVRE O MORRENTE NO BRASIL O FICAR A PATRIA LIVRE O MORRENTE NO BRASIL